O Rubino não é o diamantista, que o clã facilmente invadiu qualquer lugar na terra. Henry, Henry, eu achei que eu tinha morrido na cara. O clã tem uma causa de vários problemas para mim e desde estação orbital eu fico super forte. E agora eu pensei sobre isso. Eu acho que nós podemos levar eles fora. É começando a ficar pessoal. Bem, você pode me ajudar a levar eles fora para sempre? Incrível! Beleza, me sigo. Eu tenho um jeito de jogar o mundo. O que você acha? Aí está. Certo, como que você quer que eu lhe? Ah, isso é tão animante. É como a última vez. Eu coloquei um troço de lixo nessa bola de lixo. Porque isso é uma boa ideia. Confia em mim. Viu? Eu disse que era uma boa ideia. Eu não tenho certeza de que você está lá. Estou para tudo. Eu vou ficar aqui para que eles não me detectem. Eu acho que eu preciso te ajudar. Você sabe o que? Não. Essa cultura é uma boa ação. Eu sou 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 da... E eu estou brincando? Eu estou brincando. Uma ocorre do outro. E está subindo pela... Ventilação. Ah cara, estão ficando sinteticos. Umseeis. Revoquiem. E vagamente... Isso foi bem intenso. Eu não posso pegar para cá... Ah! Hum? Que? Charles? Não se preocupe, eu vou pegar o outro caminho. Amy, você está aí? Ah, não, não. Isso foi de arrepiar. Acho que eu peguei ele. Deve ter outra capsula desse cabelo alongou aqui. Não, não esquece de um. Não esquece de um. Não esquece de um. Não esquece de um. General, esta a gente foi destruída. Eu vou ler de novo. O que foi?